E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, você tá de boa, Letícia? Tô ótima De boa demais, 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 porque hoje a gente tá aqui pra fazer uma trollagem com a nossa amiga Eu sei que muita gente deve tá achando que a gente tá namorando pelo título do vídeo Mas não, hoje a gente tá trolando a nossa amiga Ah, agora eu entendi A Bruna fez uma trollagem comigo e com a Letícia fingindo que tava grávida Vocês viram esse vídeo aí no canal, fingindo que tava grávida E a Bruna achou que ia ficar por isso mesmo Negativo, a gente não é senão Ela não fez nada pra gente, ela só deu um gelo de nós falando que tava grávida e não sabia quem que era o pai Onde já se viu tá grávida e não sabia quem que é o pai? Mano, isso não existe, isso é tenso, tá ligado? E hoje a gente tá aqui pra trollar a Bruna O que que a gente vai fazer? Eu e a Letícia vai descer lá embaixo Ela tá lá no fundo mexendo no celular, como sempre, né? A Bruna sempre tá mexendo no celular E eu e a Letícia vamos chegar nela Vamos falar que a gente tá namorando A gente vai falar que tá namorando Certamente a Bruna pode acabar nem ligando pra isso, né? Perigoso a Bruna, tipo... Cagar, né? Cagar pra isso Mas o que vai entrar o lance é o seguinte A Letícia vai falar pra ela que por a gente estar namorando Ela decidiu que a gente não precisa mais da ajuda da Bruna aqui no canal Que pilantra Por causa do nosso namoro O suposto namoro que a gente vai inventar pra ela Sério, mano, ela vai ficar em choque com isso Você vai ver Com certeza Talvez ela fique de boa Mesmo assim, eu acho que ela pode ficar meio assustada, né? Mas na hora que a Letícia falar Que tipo, que não dá pra dividir o espaço daqui de casa Junto com ela Por causa das gravações E por causa do namoro Ela vai ficar muito pistola Eu tenho certeza disso Você também conhece ela faz tempo, né? Mas eu vou meter uma pressão, eu sei Ela vai ficar pistola Vocês sabem que a Bruna O jeitinho dela, aquele sotaquezinho dela de Minas Gerais lá Fica brava, mano Ela fica muito pistola nas trollagens Então, vamos fazer isso agora Lembrando aí Não esquece de seguir a gente no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Também se inscreve aí no canal Porque todo dia, 11 horas da manhã A gente tá trazendo vídeo aqui no canal Em que as meninas estão participando E às 5 tá saindo vídeo de moto Às 5 sai motovlog aqui no canal Então pra galera que comenta Que não tem motovlog aqui no canal Pode parar com isso Tem motovlog todo dia, 5 horas da tarde Beleza? Então, já se inscreve aí E ativa o sininho Que aqui tem muito vídeo Todos os dias Beleza? É, velho Bom, vamos fazer o seguinte Vamos descer lá embaixo Então a Bruna já tá lá no celular Igual eu falei pra vocês Vamos lá com ela Lá no fundo Vamos pegar ela Vamos fazer essa trollagem Vamos ver o que ela vai falar Meu, será que é bom o dia já ir de mão dada? O que você acha? É, a gente já chega a meter no louco Sério, mano Ela vai ficar em choque Bom, vamos fazer o seguinte Vamos começar isso aí E que Deus nos ajude Amém Bom, vamos lá Vamos, Jack Mano, ela vai ficar muito pistola Na hora que você falar Que não dá mais pra gravar com ela Sério, ela vai ficar muito brava Muito brava Olha lá Tá lá Mexendo no celular Ela sempre tá mexendo no celular Deixa eu pegar uma gola de coca aqui, Letícia Vai lá falar com ela, Letícia Ela vai ficar muito brava na hora que você zoar Ela vai falar que não dá mais pra gravar Que isso, que aquilo Mas enfim, mano, essa coca tá geladinha Toma um gola Mano, o gola é foda No meio do vídeo pega a coca Como que pode? Vai, vai, vai Ai, ai Você não sai desse celular, né? A gente queria falar um negócio pra você A gente queria falar um negócio pra você juntos Eu e ela Eita É, deu pra perceber, né? Esse detalhe estranho O que ela percebeu, será? Será? Acho que é muito lindo Mais do que o normal? Aham Não acho que dá certo? O que? É Na verdade, sim, ó Você fala ou eu falo? Nossa, gente, mas que enrolação, hein? Fala, né? Que isso? Você fala? Negócio tão difícil assim Você fala? Aham Bruna, na verdade é que assim Deu pra perceber Eu e o Maqui Estamos namorando Até que enfim Sonho de todo mundo aqui do canal É que a gente namorasse E a gente resolveu Namorar E outra que Tipo, que eu sempre Sempre quis, né? E ela também Ela fala Ela disfarça, sabe? Ela sempre quis E hoje Continua, Letícia Deixa você falar Eu tinha conversado com o Maqui Respeito, né? E se a gente não tá namorando É que a gente tá falando aqui pra você agora Mas foi essa semana E eu andei pensando É por isso que eu estranhei Deixa eu só perguntar pra ela Mas o que você acha da gente namorar? Não, ela é tipo Tô achando estranho Só isso Que eu pensei que você falaria Mas de boa, né? Tipo, você Você tem ciúme da Letícia? Não Não, você achou que eu falaria antes? Sim, exatamente Ah, então legal falar Ela ia cagar pra nós É, ela ia cagar É, só que tem outra coisa Que é muito mais séria do que isso, sabe? É, porque Que bom que você, né? Tá Contando com o Maqui Eu tô feliz por vocês Mas eu achei que você me falaria Não, sim Isso sim Eu peço desculpa Mas na verdade foi assim, né? Foi essa semana que rolou tudo isso E a gente tá te contando agora Só que daí eu pensei Conversei com o Maqui Sobre isso E nós dois entramos em um consenso Assim Que é meio Sei lá Ó, não joga com o prêmio não A decisão foi sua Porque a Letícia A gente começou a namorar Letícia já começou Com aquelas ideias de namorada dela, sabe? Ai, que isso Não sei o que Isso, não sei o que E... Isso, não sei o que Você sabe o jeito que é namorada Por isso que eu sempre evitei Ter uma namorada Nesse tempo todo aqui Vai, Letícia Fala pra ela A Letícia falou pra mim Eu vou falar, Letícia Não tem jeito Ela falou que não dá pra deixar você perto de mim É, meu Enquanto a gente foi namorada E aí, tipo, aí eu... Aí eu peguei Pensei, sabe? Falei, ó, beleza, Bruna Mas que amizade que é nossa Amizade é amizade? Então, é... Amizade é amizade Só que ela tá achando que... Sei lá Ela tá achando que não pode ficar perto E você, entendeu? Não, amiga Eu não posso fazer nada E é o que eu acho que é muito bom Não pode fazer nada Surgiu isso na sua cabeça E você não pode fazer nada? A gente se conhece Tipo, você ficou... Você tá, tipo, me expulsando do canal Amiga, de verdade É isso O canal nem é seu E você está me expulsando do canal Mas o dono do canal Aceitou, de boa Ah, você aceitou, mãe Então, por isso que eu não queria namorar Ah, a mulher fica dando ordem, sabe? Mano, tipo, eu gosto muito de você, Bruno Eu gosto muito da Letícia Da Letícia agora eu gosto mais ainda, né? Porque a Letícia agora é minha namorada Então, eu tenho que acabar aceitando esse tipo de coisa, sabe? Ah, aceitou Eu fico muito... Você é pau-mandado agora? Não, não é pau-mandado Não, pra mim você tá sendo... Não, jamais Jamais ser pau-mandado Eu conheço você faz tempo, Letícia Tá E você chegou e falou isso pra mim Eu confio em você Eu sempre contei as minhas coisas pra você Você sabe muito bem disso E você nem sequer veio falar pra mim assim Ai, eu tô... Nem sabia que vocês estavam ficando Primeira história E você nem chegou pra mim Ai, Bruno, a gente tá ficando Vocês chegaram aqui na lata vocês dois E veio me avisar Tá E agora você tá atacando na minha cara Que é pra mim sair do canal É isso? Porque você está com ciúme? Porque eu não gosto Por que você tá toda pistola? Não é só... Fica calma Eu não quero Eu não quero você Mas eu tô sendo direita O que ela falou pra mim É que tipo assim Que o fato de você tá gravando É que uma hora ou outra A gente fica sozinha aqui em casa Naquele dia lá do Viagra Entendeu? A Letícia fala até agora Do negócio do vídeo lá Não posso nem falar essa palavra Senão o YouTube é perigoso Querer... Né? Mas enfim... Desde aquele vídeo A Letícia já fica assim Ah, que você tava lá sozinha com a Bruna Ah, que a Bruna arrancou a roupa Ah, que você queria Não, eu gostei Você queria Ficou de... Olha, eu tava com calor Você queria que eu fizesse o quê? Não Você queria que eu ficasse com roupa? Não tava? Eu tava passando muito mal, Mike Você sabe Você não passou mal, né? Não Foi calor Muito calor Muito calor mesmo Você sabe que eu tava morrendo Tá, mas ó Eu não gostei Eu não gostei Você ficou lá E eu me queria Você queria Mas enfim, ó Eu acho que... Ainda você tá ensinando Eu acho que o negócio O negócio é esse mesmo Letícia, vem Ô, Bruna Ô, Bruna Eu só não quero Não, Letícia Não fala mais nada, mano Cala Nossa, mano Olha, antes de... Ela tá brava Meu, olha o que você fala pra mim Vem pra cá, Letícia Vem, vem Aceita que dói menos Aceita que dói menos Porque eu queria Ó, Bruna Daí você fala o seguinte Calma, amor Calma, calma Calma Fala o seguinte Daí na hora que... Ai, Mike, ó Você também vai se lascar Na hora que você estiver indo embora Você me avisa ali Pra me abrir o portão, tá? Amiga, aceita que dói menos, tá? Tá, pode deixar Eu tô indo embora Vou pegar minhas coisas E vou passar Seis, dois, nossa Mas não é assim, não quero Puta Ai, gente, eu tô com a mel Caiu na tronagem de novo Aham, aham O que você achou O que você achou de nós casalzinhos Chegou assim, ó Amor Se você tá falando, amor Que não pode Não pode Mas essa não existe Não Eu queria te socar Ô, Bruna Vem aqui, Bruna Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui, dá um abraço Juntando aqui, ó Tadinha Vamos dar um abraço Na pequenininha aqui, ó Nossa, gente Nossa, gente Ai Nossa, gente Caiu na nossa trilha Sabe por que que a gente zoa você com isso? Porque você veio com aquele papo lá Que tava grávida, lembra? Exatamente Tudo que vai, volta aqui no canal Tudo, tudo Mas essa trilha foi melhor do que a dela É a verdade Vamos fazer o seguinte Comenta aqui abaixo O que que você achou, Bruna Relaxa que não tem ninguém namorando Tem ninguém ficando Não tem nada de nada aqui Aqui é todo mundo amigo Olha a cara de felicidade, ó Bom, depois da Bruna ser trollada Vamos fazer o seguinte Vamos encerrando esse vídeo Lembrando Não esquece de seguir a gente no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Se inscreve no canal Porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã E 5 horas da tarde E logo, logo Nossa amiga Com certeza Caiu a nova Como assim cai? Vocês vão ver Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau Tchau